Quando a gente se conheceu, músicos mesmo que tocavam, já era eu, o Pedro, eu convivei sempre depois. Mas o Wadash Felsen, por exemplo, era artistas plásticas, um músico maravilhoso, e o Lumineiro também é um malabarista maravilhoso. Eles saltam muito bem. O Watson já cantou de cérebro da barriga da mancha cantando. Mas o Wadash Felsen deu uma música de cheiro, uma música de cheiro, acho que é mais que a gente fez. Eu até aprendi a tocar. Nega de louco. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL